Bom dia, bom dia, bom dia. Hello, 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 meu povo. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Minha Vida nos Estados Unidos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Verlene Moura. E aqui nesse canal a gente conta as nossas experiências de vida. Os nossos perrengues, as nossas alegrias, as nossas vitórias. E nós temos caos hoje. Temos, sim, senhor. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí. E não esquece de deixar o seu joinha aí pra gente, por favor. E nós temos caos hoje? Temos, sim, senhor. Temos. Gente, eu tenho uma casa que ela já tava na minha lista já há algum tempo. Eu tava procurando alguma casa pra colocar no lugar dela, porque é uma casa bem complicada. Aquela casa que prende a gente, sabe? Eu acho que é a única casa que eu tenho assim que eu fico mais tempo. E não é a maior de todas, tá? Eu tenho uma casa gigante que eu fico lá 5 horas. É gigante. Eu fico lá 5 horas. Então eu limpo a casa da filha e da mãe. A da mãe é pequenininha. Vocês já viram aí no vídeo anterior que a mãe mora no container lá no fundo. A casa da frente de onde fica aquele container, ela é gigante. São 3 pisos. O basement dela é gigante. Eu fico lá 5 horas. Às vezes até menos. Às vezes eu fico 4 horas. Então é super tranquilo. Já a casa dessa mulher é 3 pisos, mas não é uma casa gigante. Mas é uma casa que dá muito trabalho. Por mais que a casa é extremamente bagunçada, por mais que ela organize, fica um tanto de coisa revirada. Não tem onde colocar. Não tem como organizar. Sabe aquela casa que tem um monte de bagulheira no chão e você simplesmente não tem onde enfiar? Quando tem aqueles closets, a gente cata e enfia tudo no closet. E fica tudo bonito. Mas essa lá não tem como. Então tipo assim, uma excelente pessoa, muito boazinha. Mas a casa é uma desgrama. Então eu falei, gente, assim que eu conseguir uma casa, eu vou colocar no lugar dessa e falar pra ela procurar outra pessoa. Aí a casa tem 4 quartos. E são 4 crianças. Só que num dos quartos, o quarto é gigante. E aí tem duas camas, né? A cama dos dois meninos. É um quarto bem grandão. E as meninas, cada uma tem seu quarto. E em cada quarto tem duas camas. Então, são duas camas no quarto dos meninos. Duas camas no quarto da menina. Então aí já vai pra 4, 6, 7 camas. Então tinha 7 camas. E no quarto das duas meninas tem muito brinquedo de pelúcia. Muita coisa. Sabe, você não tem noção. E aí na hora de trocar a cama tem que tirar todos aqueles bichos. Tirar o lençol. Colocar o outro lençol. Botar os bichos de volta. Eu não organizo. Deixo pra elas organizarem. Mas você tem que ir ali, ó, pegando no chão e botando em cima da cama. Pensa no baixo e levanta. Pra quem faz isso lá uma vez na vida, ok. Mas pra quem trabalha baixando, levantando, carregando o aspirador. Sabe, aspira e movimentando. Não é fácil. Aí, chego lá. Ela deixou o bilhete, né? Aumentando 10 dólares. É uma casa de 180 dólares. Ela aumentou pra 190. Aí, falando assim que... Ah, agora a gente tem algumas camas extras. Então, eu tô aumentando 10 dólares. Falei. Hum. Antes de começar a trabalhar, né? Eu já subi. Nem tirei o aspirador da bolsa. Já subi lá pra poder olhar. Gente, que eu chego lá. Olha só. Foram sete camas. Ela pegou, colocou mais uma beliche no quarto de cada menina. Colocou a beliche. Que uma das meninas, o quarto tem a beliche. Ela pegou, colocou mais uma beliche. Colocou duas beliches no quarto dos meninos. Porque eles têm muitos amigos. E no final de semana, os amigos vão pra lá pra poder brincar. Vocês não têm noção, gente. O tanto de cama. Não. E o saco. Lá no quarto da menina. Cheio de bicho de pelúcia pra colocar nas outras camas novas. Aí, as camas lá, tudo com lençol dobrado. Eu falei. Tá demitida. Não dá. Esse não é o momento de demitir ninguém. Mas, não dá. Primeiro, porque... Se antes eu já ficava seis horas nessa casa. Olha só. Às vezes, cinco horas e meia. Às vezes, seis horas. Aquele dia que você tá muito cansada. Sabe aquele dia que eu tô mais... Principalmente quando eu tô perto daqueles dias. Porque a minha menopausa não vai chegar nunca. Aí, eu fico muito cansada. Eu fico me arrastando. Ou, quando é naqueles dias mesmo. Eu fico assim, me arrastando. Então, eu demoro seis horas nessa casa. Falei, não vai dar. Peguei e mandei uma mensagem pra ela. Falei, olha... Com esse tanto de cama aqui, a sua casa teria que ser pelo menos uns 300 dólares. Porque, com as camas que você já tem, no quarto da menina que tem a beliche, eu fico quase 30 minutos só pra trocar a cama dela. Porque a parte de cima da beliche dá muito trabalho pra trocar. Sem contar que a gente esfola a mão inteira, gente. Enfiando os lençóis na beirada da beliche. E mais um agravante. As beliches novas, é daquelas madeiras que é cheia de farpa. Nem polida a madeira é. Então, assim, você encosta, entra a farpa nos dedos. Falei, tá amarrado. Quero não. Aí, ela... Não, mas você pode tirar os brinquedos, cobrir a cama. Você não precisa organizar os brinquedos. Basta colocar lá em cima. Ai, qual que é a diferença, gente? Você tem que abaixar, levantar, pegar aí aqueles monte de bichinho pequenininho. Ai, que ódio que eu tenho naqueles bichinhos de pelúcia. Me explica pra que uma criança tem que ter tudo aquilo. Nem brinca. É só pra ficar amontoado lá em cima da cama. E ela dorme enfiada debaixo daquele tanto de coisa. A menina é tossindo o tempo inteiro, escorrendo o nariz. É papel de limpar o nariz espalhado no quarto inteiro. Porque eu acho que ela escorre o nariz o tempo inteiro. Aquele tanto de trem sujo de poeira. Então, aí eu peguei e mandei mensagem pra ela. Olha, se você quiser que eu limpa a sua casa hoje, pra você não ficar na mão. E aí você vai ter aí duas semanas pra procurar outra pessoa. Eu posso limpar, mas eu vou fazer as camas que eu já fazia. E as camas novas, não. Aí ela pegou e falou assim. É... Não, então pode deixar que eu vou procurar outra pessoa que faça, né? Que faça todas as camas. Eu falei, ok. Aí peguei, né? Só juntei minhas coisas e fui pra casa do lado. Porque nesse dia eram duas casas. A casa dela e a casa da vizinha. Aí eu peguei e mandei a mensagem pra vizinha, né? Eu falei, eu posso limpar a sua casa agora de manhã? Porque eu não vou limpar a casa da missus fulana. Aí ela, claro! Mas o que aconteceu? Aí eu fui falar. Aí eu falei, não, porque ela aumentou as camas. E eu não tenho a menor condição de... A menor condição de limpar a casa dela com esse tanto de camas. Eu vou ficar muito tempo. Né? Então... Hoje, no caso, eu só teria a sua. E como eu já tô aqui, aí eu posso já limpar a sua e ir embora. Ela não pode ficar à vontade, Belene. A chave... Se você tem a chave, pode entrar. A casa tá organizada pra você. Porque as crianças pra escola e ela trabalha fora, né? Então... Eu termino essa primeira casa e eu vou pra casa dela. E aí fui, né? Limpei a casa. E ela toda, toda. Quando foi na outra semana, ela me manda mensagem. Ah, eu tava... Eu conversei com o meu marido. O que aconteceu foi o seguinte. Foi procurar alguma companhia. Alguém que limpasse a casa e fizesse aquela montoeira de cama por um preço camarada. Né? E mesmo porque ninguém ia querer. Mesmo quem trabalha de dois, de três. Não ia querer ficar tirando... Botando e tirando aquele monte de bicho de pelúcia de cima de cama pra cobrir a cama. E beliche dá um trabalho danado. Porque não tem como fazer a cama de dois, né? Você tem que subir e fazer a cama de quatro lá em cima sozinho. Porque é uma distância assim, ó. Da cama pro teto. E se for uma pessoa grande ou uma pessoa gordinha, aí não dá conta mesmo, filha. Eu que sou pequenininha, é uma dificuldade pra fazer a cama, a parte de cima da beliche. Aí eu conversei com o meu marido e a gente... Ele me ajuda a trocar as camas novas. E aí você pode vir. Eu falei, não, muito obrigada. Eu já coloquei alguém no seu lugar. Aí ela, really? Eu falei, sim. Eu já tinha outra pessoa que tava esperando uma vaga no meu schedule. Aí eu coloquei no seu lugar. Você pode procurar outra pessoa. Mesmo com a única beliche que você tem, já me complicava muito. Tem a questão de subir na cama. Se eu caio daquela escada, eu vou ter que ficar muito tempo sem trabalhar e eu não posso. Então, não é seguro pra mim. Muito obrigada. E aí ela, não, então, e se a gente trocar as camas? Você pode só limpar a casa e a gente trocar as camas. Aí eu falei, não, eu já tenho alguém. Mas não tem nenhuma vaga no seu schedule. Não, não tem. Então, é aquela coisa assim. A pessoa não pensa. Antes de comprar uma desgrama daquela, eles não pensam na dificuldade que é você trocar a cama. Porque é, gente. Eu acho que quem compra beliche, aquelas beliches, principalmente os quartos que ficam no andar de cima. E que a parte de cima da beliche fica praticamente encosta no teto. É porque eles pagam alguém pra trocar e eles não tem noção do que que é aquilo. Então, uma pessoa adolescente vai trabalhar fazendo faxina. Quem faz faxina é quem já tem mais idade. Então, dependendo da idade da pessoa, dependendo do peso da pessoa, dependendo da altura da pessoa, não consegue trocar a cama. Porque é muito difícil, é muito complicado. Aí você tem que tirar todos os brinquedos de cima da cama e jogar lá no chão pra poder trocar. E eles querem que fique esticadinha, tá? Que fique bonitinha. E aí, depois que você troca a cama, você tem que jogar os brinquedos tudo pra cima de novo. Aí aquele baixa, levanta, baixa, levanta. Eu saí de lá com uma dor nas cadeiras, mas como ela e a outra do lado são muito amigas, eu falei, não, eu não quero arrumar encrenca com essa mulher, porque senão eu perco a outra também. E a outra casa é super tranquila de... super tranquila de fazer. E aí eu tive, né, arrumbei minhas coisas, fui embora e larguei pra lá. Agora eu preciso de uma casa pra colocar no lugar. Aí tem gente que não limpa a casa, que fala assim, aí, então vocês não querem fazer nada, né? Vocês querem fazer faxina, mas vocês não querem nada pra fazer. Então você que tem esse pensamento, só a cozinha dessa mulher, porque ela, por ter muitas crianças e ela cozinha, você não tem noção. É uma cozinha toda branca, linda, maravilhosa. Ela reformou a cozinha, pintou tudo de branco, colocou os granitos brancos. É uma cozinha maravilhosa. Você não tem noção. Eles não são lá daquele lugar que a gente já sabe, né? Mas a cozinha fica toda engordurada. É molho de tomate pra todo lado. Eles fazem muita pasta. Então a cozinha fica toda danada. E você não tem noção o tanto que eu deixo essa cozinha impecável. Deixava, né? Foi. Falecida agora. Tanto que a cozinha ficava impecável. Porque o granito, ele podia estar imundo do jeito que fosse. A hora que eu terminava, ele ficava lindíssimo. O piso dela, na hora de aspirar, dava bastante trabalho pra poder aspirar. Mas mesmo assim, eu deixava o piso lindíssimo. A casa dela, depois de arrumada, pelo menos o piso do meio, fica maravilhoso. Lá em cima não tem como, porque é muita bagunça. Então a gente limpa e não... Por mais que você marque o carpete bonitinho, não aparece, sabe? A limpeza ali não aparece, não fica perfeita. Mas o piso do meio, a casa ficava bonita. Então espero que ela consiga alguém que deixe a cozinha dela linda e maravilhosa daquele jeito. O piso também. E que consiga fazer aquele tanto de cama, né? Quatro camas em cada quarto. São quatro quartos, agora com quatro camas em cada quarto e mais a cama dela. Então assim, eu espero que ela realmente consiga... Alguém que consiga fazer todas as camas dela e por um preço camarada, né? Olha, eu vou te falar, cada uma que acontece na vida da gente, eu tinha uma outra casa que tinha beliche também. Ai, que ódio que eu tinha. Quando eu chegava lá que não precisava fazer a beliche, eu dava pulos de alegria. Só que todo final de semana os amigos do menino iam pra lá e aí dormiam na tal da beliche. E era aquela confusão pra fazer. E quando foi na época da pandemia, a mãe dela veio, né? Ficar com eles e já era idosa e ela tava em tratamento pro câncer. Ai eu não podia ir e ela tinha que fazer a cama. Ai ela experimentou o que que era trocar a beliche. Ela mandou uma mensagem, como é que você troca essa cama? É impossível trocar essa cama. Eu falei, é, eu passei muita raiva a vida toda com essa cama, né? Quando eu voltei de novo, ela tinha se livrado da cama. Tirou a cama e colocou uma cama normal. Mas só fez isso o dia que ela experimentou, né? O que que era trocar a cama. É isso, né? Você só sabe. É pimenta no fiofó dos outros, né? No seu é açúcar. E é isso, meu povo. Me conta aí, quais as suas experiências com as beliches? Você gosta de fazer a beliche? Ou você também sofre, assim como eu? Me conta aí, o que que você faria no meu lugar? Aumentar o preço não adianta, porque ela já pagava o que pagava na marra, né? Então, aumentar não funcionou. O que que você faria aí no meu lugar? Demitia ou ia fazer todas as camas porque você tava precisando de dinheiro? Dá a sua opinião aí. Beijos pra vocês e fiquem com Deus.